Opa, tudo bem? Começar mais um vídeo aqui do VTuber Pobre e trago pra vocês esse jogo aqui, estilo Pokémon, tá? É um jogo bem antigo já, vocês devem conhecer, mas eu resolvi trazer porque ele acabou aparecendo aqui. E pra baixar, o Orquimão, Orquimão, pra quem não lembra, é um jogo bem antigo já. É aquele estilo de jogos, é, Idols, né? Antigamente era meio conhecido como jogos de corporação, empresas, tipo, é um joguinho assim meio simulador. Antigamente era assim, hoje em dia é visto mais como Idols, casual, jogos assim que você joga e é bem repetitivo. Esse jogo aqui, eu lembro que era, é, era uma versão meio que trabalhadores, então você meio que comandava uma empresa e obviamente os seus pokémons eram os trabalhadores. Então cada tipo de trabalhador, trabalhador da empresa tinha um estilo de, digamos assim, é, habilidade ou estilo, né? É bem coisa assim, japonês, mas também lembra muito, assim, empresas de verdade. Ah, você poderia escolher aqui o primeiro Orquimão, né? No começo, hoje eu só escolhi o primeiro aqui que tava mais fácil de escolher. É, é tudo em português, então vocês vão entender a historinha e tal, se vocês quiserem ler. É bem simples e não é um RPG, é um estilo meio que casual, onde você lidera uma empresa. Então você vai precisar aqui meio que estilo pokémon, mas também meio que estilo jogo casual, onde você simula o dono de uma empresa e seus funcionários, você, ah, serem seus pokémons ou serem seus funcionários com habilidades. E aí você vai ter que mandar alguns embora, algumas vezes você pode contratar alguns e até caçar outros Orquimons, né? Tem essa espécie de, de, de cidades, né? Como se fossem cidades, mas na verdade são ruas. E com o passar do tempo e no caminho você vai encontrando outros Orquimons. Não é grande coisa, mas é um jogo bem interessante pra quem tá procurando algo diferente pra jogar. Não é um jogo novo, mas também é um jogo, é, que, que ainda vale a pena dar pra baixar, né? Pra você tá passando tempo aí. É, a única diferença que eu percebi também é que hoje ele tá com massa de propaganda, antigamente não tinha tanta. Antigamente era offline, hoje eu não sei se é offline ainda. Tô testando aqui com a internet, mas pode ser que vocês gostem. É, meio assim que tem umas habilidades ali pra você jogar no pokémon e depois você meio que, ahn, pega eles com um currículo, acho que era isso. Tá vendo aí? Tem habilidades que você usa ali como, por exemplo, gritar. E você vai baixando o nível ali de, ou de, seria um HP, ou de, ahn, eu joguei o propósito padrão de emprego ali e consegui pegar ele pra minha empresa. É meio esse tipo sem sentido, assim, no começo, mas vão perceber que é bem fácil de lembrar e entender. Ainda mais em português aqui agora. Tá ali também como você vê a propaganda, claro, né? Pra tá aumentando ali, digamos, os ganhos de lucro da empresa. Alguns chegam a dormir, alguns vão pra casa e voltam. Então é bem interessante a gente tá dando uma olhada nisso aí. Tem questão também do dia, da noite. O level também, você vai aumentando os levels ali. Vai contratando outros orquimons. É um jogo bem interessante pra passar o tempo, né? Pra quem tá procurando algo aí casual. Sem muito compromisso, claro. Tá vendo? É, não diria assim que é algo inovador. Mas pra quem não jogou ainda, vale muito a pena dar uma olhada aí. Que ele é antigo, mas com certeza aí, quem não jogou vai gostar do jogo. Tem muitas opções aqui, né? Que você pode estar vendo aqui. Informações de treinador. Os workmonds que você vai pegando no caminho. Tem como você guardar o dinheiro aí no banco. É um jogo bem legal. Então é isso. Espero que vocês gostem. Link na descrição. Tchau, tchau. Vamos lá.